Ah, seu café, tá lindo! Ela pega! Se você conhecesse aqui, esse aqui é o novo integrante da família. Chama-se Slaviero. Curtiu? É nossa. É, filhos, a gente tem que fazer opções na vida. Você é um cara inteligente, você sabe calcular. E a vida é feita em base de cálculo e finanças, né? Infelizmente, estamos mais na área da pedra, onde cada um se reunia, pega umas madeiras, montava suas casas, tal, isso aqui. Hoje, mano, aquela folha é o que conta, né? Você sabe disso. Então, por exemplo, eu fiquei fora algumas etapas ano passado, tal, acabei guardando dinheiro. Impressionante isso acontecer, mas é verdade. Porque mundo moto, pista, corrida, você só gasta dinheiro, você sabe disso. O piloto em si, ele gasta pra caramba, a premiação é na parte de trás e já era, acabou. Então, assim, eu vou fazer agora daqui pra frente, conforme dá, conforme tá dando orçamento, dependendo das parceiras que eu fechar e dos patrocinadores que vier, tal, disso aqui. Porque daí cresce junto, né? Piloto sozinho não faz, uma andorinha sozinho não faz verão, entendeu? Então, como é que vai ser? Vai ser na raça Racing. Eu, Barba e Alves e os Quilos e vamos tentar ser combustível. Porque o coração tá com o 300V. Quem das vidas tá me perguntando? Não vou aí também, galera. Tipo, não dá. Recebi alguns convites, você sempre sai assim, viu? Você sempre sai assim. Faça sempre isso. Recebi alguns convites, não deu, não vai dar. Agradeço todo mundo aí, mas eu acabei optando pelo quê, meu? Peguei as saveiras velhas do meu velho, vendemo, peguei a diferença. A diferença, etapinhas que eu deixei de faleta, não sei o que, abracei esse aqui. Por que que eu abracei esse carro? Porque eu preciso de independência pra poder começar a fazer personal, ir nos track days, etc. Fazer as palestras que eu quero fazer, tudo bonitinho. Então, eu preciso da minha independência. Eu preciso carregar minha moto e levar pra onde eu quero e tal. Pô, não é nada aquela carreta 500 pau, 300 pau e assim vai. Então, não dá, meu. Você começa a fazer conta, não vai, entendeu? Então, eu tô um cara mais centrado, mais razão, menos emoção. E tô fazendo o que vai ficar durável, não que acabe um dia. Tipo assim, eu vou na 500 minutos. Pô, é animal a prova. Não tem o que falar. Puta prova de resistência. Mas 6 horas é 4 mil reais, acabou. 6 horas, tal, só que beleza, acabou. Você fez lá e tal, não sei o que. O que que ficou daquilo rentável? Nada. Entendeu? Tô falando pra mim. Então, eu fiz isso 2 anos da minha vida. Pum, 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 pum. E eu entendi por que que muito piloto falha e fica na desgraça. O cara, porque assim, chega um ano que não dá, meu. Ou você fecha com um parceiro, assim, ou isso aqui. Senão você tá louco. Só que é aquilo. Eu precisava de experiência, precisava de uma base pra poder ministrar um curso, pra poder te ensinar. Eu já tava te ensinando muita coisa, mas, né? Você ter aí mais de 20 largadas no currículo é legal pra caramba, né, meu? Fora os cursos. Então, é um diferencial. É algo que eu posso falar assim, não, amigão. Você vai aprender com quem realmente... E não precisa de muito, você pega os vídeos no YouTube aí, você tá ligado. Você confia, você sabe o que que tá acontecendo. Você sabe, você tá entendendo. Queria aproveitar também pra falar, que eu tô um cara falante hoje. Que o escapamento do Alex, nós vendemos em 48 horas. Em menos de 48 horas tava vendido. A moto eu queria vender em 5 dias, não consegui. Tô um pouco bravo e chateado por causa disso. Vamos ver se em 10 dias vende. Filho, a oportunidade da sua vida, aquela mosca branca que você esperava, que você reclamava, ela apareceu e você tá deixando passar. Não deixa passar. Então, o escapamento já foi, tem até um vídeo aqui. Pega o vídeo. Mostra o escapamento. Tá aqui. Tá. E já entrega assim pro Sérgio. Assim, ó. Já vai encaixar na moto. Já vai encaixar na moto. Isso aí, ó. Show de bola. Muito bom, Sérgio. Sérgio, aqui tá brigando. Sérgio, obrigado. Eu fico feliz, Sérgio. Já que eu tenho que fazer um vídeo, porque eu fico emocionado. Porque é o seguinte, quantos dias eu comecei? Faz menos de um dia. É, foi quinta-feira, por volta das 4 horas da tarde que eu joguei no ar. Passou sexta, sábado, hoje é novembro da manhã. Não deu nem 48 dólares. E você já tá feliz pegando escapamento. E o jogo da vida. Isso é legal. Então, a confiança é saber que tem, porque você vai ficar feliz e vai usar o ar. E vai levar também o reservatório. Eu não vou fazer o reservatório. Pode, pode. Vou dar, vou dar. Se ele achou um reservatório de freio, vai levar. Cadê o reservatório, velho? Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que beleza. Da marca... Tipo. Dormals. Dormals. Legal. Eu não queria dar, mas eu posso falar. Eu falo careca, né? Diga de tudo. Valeu, velho. Funcionário público. Valeu, velho. Volta pra cá. É, fala de coisas fúteis um pouco. Você gosta, que eu sei que você gosta. Hoje, nós temos muito mais merda do que coisa boa. E a coisa que é merda, ela se supera. Porque o nível cultural é baixo e as pessoas gostam de ver algo que não exercice muito o cérebro, entendeu? Porque isso começa a ficar um desgastante, cansa, né? Então você quer ver cocô, bosta, assim que você... O cara vê aquela aula da primeira, contato com a moto, de ensinar, o bolicionante tá falando... Puta, como é que um canal desse não destaca? Como é que um negócio e tal, não sei o que, que tal? Pô, porque você explica, não sei o que lá. Eu vou te explicar agora o que acontece, filho. Conversando com o Carlos Gonzalez, a gente chegou numa conclusão que é o seguinte... Os motovloggers antigos... Não sei se eu me encaixo a um motovlogger, porque eu tenho um motovlogger que fica um pouco pejorativo, né? Eu prefiro ser só o Durval Careca Channels. Durval Careca Canal. Durval Careca, a sua opção. E a gente acabou virando uma TV Cultura. A TV Cultura, se você parar pra pensar... O jornalismo é bom e tem muita coisa de qualidade. Mas são poucos que assistem. Pode ir, linda. Olha, ela ficou brava ainda que, tipo... Que... O que que aconteceu? Ela ficou brava que eu dei passagem um pouco em cima. Ela tem uns 140kg dessa gordinha aí. Ela tá um pouco revoltada. E eu sei que não é só por causa disso. Eu sei que a vida sexual dela não deve ser muito ativa também. Bola pra fudela. Vai, capeta. Se eu parar do lado, ela vai mandar tomar no cu. Quer? Pera aí. Ah, ele mudou de posição. E não deixou parar do lado. Que agora ela tá no WhatsApp, tá ligado? É da hora. Eu gosto, eu gosto. Fica tranquilo. Voltando. Então a TV Cultura, ela tem programação muito boa. Mas não é todo mundo que assiste. A galera prefere o quê? Uma Globo. Novelinha. Né? Um... Puta senhora. Anjuna Deep 28. Um Law Age. Malandro. Que impressionante, cara. Um da Atena Sensacionalismo e Desgraça. Marcelo Rezende. Um... Porra. Um Masterchef 16ª edição, né? Que é legal os dois primeiros. Então o primeiro é estreia legal, o segundo ficou legal e tal. Aí já começa a inventar que a criança daqui a pouco tem velho, aleijado, todo mundo cozinhando, né? E não precisa, tá ligado? Você quer usar o mesmo cenário, você usa. Mas faz assim um pedreiro Master. Mostra um pedreiro trabalhando lá na bancada, tal, fazendo negócio, tal, não sei o quê. Serralheiro, sei lá, qualquer coisa assim. Muda. Então a TV Cultura, ela acaba sendo esquecida. E é o que acontece. Então poucos vêm e se identificam e agregam aqui. Porque, meu, o cara chega aqui procurando algo que ele quer ver, tipo... O que ele queria que eu fizesse? Tipo, abaixasse o vídeo aqui agora, passo uma mina e falasse assim... Nossa, que bucetão, velho. As peripersas que eu tinha que fazer eu já fiz pra caralho, entendeu? Sou um cara sério. Sou um cara que tá atracado, ancorado, entendeu? Então é assim, é e porra... Eu imagino tipo minha filha, se fosse minha filha, entendeu? Porra, minha filha é tipo um cara... Pô, você entendeu? Tipo, imagina minha filha no WhatsApp ou não sei o quê, postando uma foto de teta. Aí chega lá, tá marrando... Pô, Vitor, não é sua filha, velho? Pô, o resfim é minha filha, cara. Que da hora, ela botou o peito pra fora na foto. Puta, que tesão, cara. Nossa, filha de 5 anos. Vai cantar funk que o papai quer ficar rico. Canta funk e desce até o chão, lindinha. Que eu quero tirar uma foto. Seu pai é totalmente retardado e eu vou fazer você fazer sucesso. Que se foda. Não vai, né, meu? Tipo, não dá, né? Tô meio quadrado pra essa geração, entendeu? Tipo, sei lá, meu. Eu tô falando eu, tá? Eu tô quadrado. Às vezes é legal ser assim, não sei, entendeu? Porra. Às vezes é legal ser o punheteiro do quarto, né, meu? Tá ligado como é que é o punheteiro do quarto, né? Você é punheteiro do quarto? E também se você pegar e falar... Puta, que gostosa. E a mina der atenção pra você ir pra cima, meu. Encapa. Encapa, irmão. Porque tem pelo menos umas 12 doenças sexualmente transmissíveis e... 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 Eu não sei nem como... Tipo, até ela falando com você, só o fato do ar sair da boca você já tá doente. Já pega um ponto de coisa, entendeu? É... É assim, ó. Tu tá fingindo louco, né, velho? Mas é assim, ó. É tipo você ligar lá na rent car, numa localista e tal, não sei o que. Você fala assim, meu, eu preciso de um saltinha 2015, ah, senhor, nós temos um... Aqui, ó. 2015, 2016, novo. Aí você fala, pô, 2015, 2016, zero, né, meu? Aí você entra no carro, velho, estofamento rasgado, 300 mil quilômetros já, já cheira a mofo, tá ligado? Mas o carro é 2015, 2006. É mais ou menos as menininhas novas hoje. Já rodou tanto, irmão, que o novo, não sei não, é melhor você pegar as antigas, viu? Talvez elas vão se surpreender com a experiência que você tem. Porque você vê o tipo, né? Às vezes o cara nos recomendado pra uns negócios que eu fico olhando, né, meu? E eu falo, puta, se for pra fazer isso aí pra eu ter inscrito... Olha... Olha... Aí eu fico imaginando que daqui a pouco isso aí vai tá tipo um talk show, vai tá entrevistando, vai tá fazendo isso aí, tá não sei o quê. E, mano, qual que é o conteúdo do moleque? Nenhum. Nenhum. E... É isso aí que você engole. Então, chefe, eu sou TV Cultura. Então não se preocupa. Fica sossegado. Eu sei que é isso, meu filho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.